Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo, Darius, 1986, vamos ver, vamos testar aqui, o que é isso aqui, ah, foi um joguinho de aviãozinho, né, segurar o botão de tiro, ó, acho que o gráfico até bonitinho, tá meio compacto, tem especial, especial, que porra de especial, e fiquisito. Esquisito. Interessante. Fiquei legal, acho que eu fiquei protegido do jeito que eu estava usando o... Hum, como é que pode as explosões deles me afetarem? Peraí, peraí, peraí Não atira não, não atira não Quer dizer Ai, ai, ai Ah, o bom é que isso é difícil Porque você tá dentro do buraco Aí o buraco, ele serve O bom é que o buraco serve tanto pra te ajudar Como pra te proteger Hum, desveio desse tanto de bala aqui Hum, pegou Tá, mas eu volto Ah, tá Ah, fala sério Cara, é bastante difícil Pelo que eu tô vendo aqui, ó Segundo o controle, ele vai Uma boa ajuda a calhar Um jogo de aviãozinho Nota 4, bora pra próxima